Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perca a pose de malandro Jogando, jogando, jogando O horário que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu bug é a chama, de como eu sou piranha Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perca a pose de malandro Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando O horário que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perca a pose de malandro Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando O horário que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu bug é a chama, de como eu sou piranha Mãe, si Jogando, jogando, jogando Se inscreva no canal.